Boa noite. Boa noite. Temer participa da reunião de cúpula dos BRICS na China e apresenta o programa de concessões e privatizações que incluiu a Petrobras. Moro nega o pedido de Lula para suspender o interrogatório de Marcelo Odebrecht. O empresário falou hoje sobre o imóvel que seria a nova sede do Instituto Lula. Pacote de privatizações que incluiu a Eletrobras e não a Petrobras, perdão. Os juízes brasileiros ganham em média 40% acima do teto legal. Estudo do Conselho Nacional de Justiça também aponta queda na produtividade. A polícia diz que os 10 assaltantes mortos no Morumbi atiraram primeiro e confirma que a quadrilha tinha carros blindados e armas de grosso calibre. Traficantes mandavam cocaína para o exterior pelo Porto de Santos. Seis toneladas de droga foram embarcadas junto com cargas num ano. Obra de um hospital no Grande ABC já consumiu 20 milhões de reais e está parada. Falta de dinheiro deixa sem atendimento moradores de Ribeirão Pires e região. O Jornal da Gazeta está no ar. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu hoje a ação da polícia que terminou com 10 mortos depois de uma tentativa de assalto no Morumbi, na Zona Oeste. Todos já foram identificados pela polícia. Entre eles estaria o líder da quadrilha, especialista em roubar residências. Nas ruas do bairro Morumbi, onde houve a ação da polícia, era possível ver as marcas do confronto. Tinha sangue espalhado pelas ruas e calçadas e sinais de tiros nos carros e nas casas. O clima ainda era de medo e muita preocupação entre os moradores. Dona Vera, que mora há 11 anos no bairro, estava em casa na hora do tiroteio. A gente começou a ouvir uns estouros, a gente achou até que era rojão, né? Aí começou a aumentar demais e eu falei, não, isso é tiro. Alguns moradores chegaram a registrar com o celular o som dos disparos e das rajadas. O tiroteio teria durado cerca de 20 minutos. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram esta casa por volta das 7h30 da noite. Nela estavam quatro pessoas, entre elas uma criança. Quando os bandidos tentavam abrir o cofre, foram avisados por um comparsa sobre uma movimentação suspeita de veículos perto do imóvel. A quadrilha decidiu abandonar a casa e tentou fugir, mas foi surpreendida pelos policiais do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos. Na fuga, os bandidos bateram os carros blindados e houve troca de tiros. Dez criminosos foram mortos pelos policiais. Segundo a polícia civil, com eles estava um armamento pesado. Quatro fuzis, três revólveres e duas pistolas, além de coletes à prova de balas e munição. Ainda de acordo com a polícia civil, a quadrilha já vinha sendo investigada há pelo menos sete meses e teria cometido mais de 20 furtos e roubos a residências em bairros nobres da capital, como o Morumbi e o Jardim Europa. Os bandidos também agiam em condomínios de luxo na Grande São Paulo, em Cotia e Barueri. Toda segunda-feira a gente escutava, roubaram duas, três casas, roubaram duas, três casas. Por mais que você se proteja, você fica esperando quando vai ser minha vez. Os números da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que no primeiro semestre deste ano foram registradas 512.459 ocorrências de furtos, roubos e latrocínios no Estado. Os dados não especificam quantos casos são referentes a residências. Hoje, o governador Geraldo Alckmin defendeu a ação e negou qualquer irregularidade da polícia. Quem está de fuzil não está querendo conversar, né? Quer dizer, você com criminosos fortemente armados, com munição inclusive que nem pode ser utilizada, colete balístico, enfim, isso é um tema da polícia que sempre tem um acompanhamento desses casos e um monitoramento. E hoje a polícia deu detalhes sobre o violento tiroteio que resultou em 10 mortos. O delegado responsável pela operação disse não descartar a participação de outras pessoas no crime. Dos 10 mortos, 5 eram procurados pela polícia, com envolvimento em roubo de carro forte e caixas eletrônicos. O líder do bando, Misael Pereira Bastos, o Sassá, segundo a polícia, era especializado em roubar residências. Ele aparece em ação nessas imagens feitas por câmeras de segurança de uma outra casa que ele assaltou no Morumbi no último dia 20. Só hoje já chegaram seis vítimas de roubos no Morumbi que teriam reconhecido a foto dessas pessoas. Nós temos várias filmagens desses roubos, eles adentrando as residências munidos de fuzis. Os agentes faziam campana no Morumbi havia algumas semanas, sempre aos domingos, acompanhando a frequência dos roubos. Segundo o delegado, a equipe não sabia qual casa seria assaltada. O que a polícia tinha era informações sobre os carros que eles usavam. E no momento em que eles viram os carros, ainda tiveram de aguardar a chegada do reforço. Foi aí que o bando invadiu a casa. A intenção seria a prisão deles, mesmo antes do cometimento do crime. Mas não sabíamos o local e nem o horário. Quando até o pessoal do lugar chegar até o local, eles conseguiram entrar na residência. A polícia suspeita que outros envolvidos que atuavam na rua como olheiros podem ter escapado. E não identifica a ligação dos assaltantes com facções criminosas. No confronto que deixou 10 homens mortos, nenhum policial foi ferido. Houve a perícia, o DHPP fez toda a ocorrência, nós somos todos ouvidos no DHPP. As armas foram todas apreendidas nossas e as dos roubadores, todas apreendidas lá. E eles vão continuar por ação a respeito disso lá. O senso comum despreza a razão, o raciocínio. Reage sempre intoxicado pelo calor dos acontecimentos. Assim, a morte de um ou dez assaltantes é saudada, como se fosse uma vitória no clássico de domingo. O senso comum não percebe que bandido preso é muito melhor que bandido morto. Mortos não falam, não revelam outros nomes da quadrilha, nem esquemas de corrupção na própria polícia. É claro que em determinadas circunstâncias há enfrentamento, há tiroteios e mortes. Nós estamos acostumados a isso. Quase sempre tiroteios em que morre um monte de gente de um lado e ninguém do outro, é verdade. Mas se a polícia investigava essa quadrilha há meses, por que não prendeu os ladrões e aprofundou a investigação? Como é que eles tinham aquele armamento que nós vimos? No Chile, aqui do lado, inquéritos policiais resolvem 96% dos crimes. No Brasil, a média nacional de crimes resolvidos não chega aos 10%. Onde não há inteligência, bala para todo lado só serve para jogar o lixo debaixo do tapete e contentar o senso comum. Acusado de atuar no Fundo de Investimentos da Caixa se torna réu na Operação CEPSE. André Luiz de Souza é acusado de cobrar propina para liberar dinheiro do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em benefício da Odebrecht. Ele é ex-membro do Comitê Gestor do Fundo e foi indicado pela CUT. Segundo o Ministério Público Federal, ele atuava em favor do PT. Ele teria pedido 27 milhões e meio de reais e outros 8 milhões e 700 mil dólares em razão das funções que ocupou na estrutura do Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Segundo a denúncia, depois de deixar o cargo, André de Souza recebeu 800 mil reais e teve suas empresas contratadas pela Odebrecht. Ele teve o nome citado na delação de ex-executivos da empreiteira e de Fábio Cleto, acusado de ser o operador de Eduardo Cunha, do PMDB, no Fundo de Investimento do FGTS. A Operação CEPSE investiga a corrupção na Caixa e também mira políticos do PMDB. Entre os acusados estão, além de Cunha, o ex-ministro Henrique Alves e Gedel Vieira Lima, ex-articulador político de Temer. Alves está detido no Rio Grande do Norte, Eduardo Cunha no Paraná, e Gedel cumpre prisão domiciliar na Bahia. O ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, nega ter apresentado o lobista Lúcio Funaro ao presidente Michel Temer. No fim de semana foi publicado que Funaro foi apresentado a Temer pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e que Temer e Funaro estiveram juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Planalto disse que o encontro pode ter ocorrido, mas que Temer e Funaro apenas se cumprimentaram. No texto de Cunha, ele nega. Da cadeia, Cunha soltou uma nota em que afirma que nunca esteve ao mesmo tempo com Lúcio Funaro e Michel Temer, e muito menos os apresentou. Ele diz que nunca tratou de qualquer assunto ou fez qualquer comentário a Funaro sobre Temer. Mas Cunha confirma que Lúcio Funaro já lhe deu carona para a base aérea de Congonhas, dizendo que é impossível ter encontrado Michel Temer, já que o acesso do então vice-presidente à base, por questões de segurança, era feito pela porta central, direto para o degrau da pista. No final, a nota de Cunha diz que não compactua com histórias inverídicas fruto de delações não comprovadas. A delação do doleiro Lúcio Funaro depende da homologação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Funaro teria confirmado que Temer deu o aval para Joesley Batista, da JBS Friboi, para comprar o seu silêncio e o de Eduardo Cunha, e que o presidente da República sabia do esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. De acordo com o lobista, o dinheiro abasteceu os cofres do PMDB. Temer nega as acusações. A Polícia Federal suspeita que o coronel aposentado João Batista Lima Filho, e o amigo do presidente Michel Temer, seja o dono da empresa offshore Langley Trade, citada em investigação. Em relatório mandado ao Supremo Tribunal Federal, a polícia informa que a offshore, domiciliada no Uruguai, pode integrar o esquema apurado pela Operação Castelhana, lançada em 2006 para apurar a prática de crimes financeiros. A Polícia Federal considera que João Batista Lima Filho usava um laranja, de nome José Aparecido da Silva, para representar a Lanleyo. De acordo com a investigação, Silva possui vínculo com a empresa Argeplan, propriedade de Batista Filho, objeto de ação, no âmbito do inquérito em que Temer é acusado de corrupção passiva. A Argeplan foi citada por delatores da JBS, como endereço em que o coronel recebeu do frigorífico um milhão de reais em espécie. Na China, o presidente Temer se reúne com a cúpula do BRICS e defende desarmamento nuclear. O primeiro compromisso em Xiamen, na China, foi a foto dos chefes de Estado e de governo da nova cúpula do BRICS. Depois, em reunião com os líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul, Temer defendeu uma solução negociada para o impasse com a Coreia do Norte. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. E na declaração final, haverá uma menção muito enfática a esse respeito. Ainda no discurso, Temer defendeu uma maior interação entre os setores empresariais dos países, que fazem parte do grupo dos BRICS. E apresentou aos colegas o programa de concessões e privatizações, que chamou de ambicioso. Fazem parte do pacote 57 projetos, entre eles a Casa da Moeda, a Eletrobras e o aeroporto de Congonhas. Neste momento de modernização de nossa economia, multiplicam-se as perspectivas para quem quer investir no Brasil. Preconquistamos a confiança e o otimismo. E em paralelo à cúpula do BRICS, Temer se reuniu com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. No encontro, trataram de temas comerciais, como a venda de aviões da Embraer. Os dois falaram também sobre etanol, energia nuclear e cooperação científica. E o presidente Temer desistiu de antecipar a volta ao Brasil. O PMDBista vai ficar na China até amanhã, chegando aqui no país na quarta-feira. Ele retornaria hoje? A preocupação era devido à expectativa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em oferecer nova denúncia contra ele. No entanto, após conversas com aliados, Temer achou melhor continuar a agenda no país asiático. Hoje, ele não falou com a imprensa na China, mas prometeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, antes de voltar ao Brasil. E quem falou sobre o caso foi o presidente da República, em exercício, Rodrigo Maia, do DEM. Disse que a possível nova denúncia contra Temer deve ser analisada de forma rápida. O democrata admitiu ainda que o governo perdeu apoio e não tem o número de votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Para a matéria passar na Câmara, são necessários 308 votos. De fato, há um certo incômodo em parte da base, que acho que o presidente Michel Temer tem todas as condições de reorganizar. De Congresso, ele entende bem. Ele foi presidente da Câmara três vezes, provou isso na primeira denúncia, que conseguiu articular bem a base dele. Acho que esse papel, acho que o alerta foi estar colocado pela imprensa. Não está escondido ninguém, tem líder falando em ONU sobre isso. Então é importante que o presidente possa reorganizar isso. Acho que é o papel dele. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos pediram as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte. Ontem, a Coreia do Norte fez mais um teste nuclear, desta vez com uma bomba de hidrogênio. A embaixadora americana Nick Halley afirmou que o presidente norte-coreano Kim Jong-un está pedindo por guerra. Segundo ela, os Estados Unidos não querem um conflito, mas a paciência do país não é ilimitada. Ontem, a Coreia do Norte anunciou que fez um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio. A capacidade de destruição dessa bomba é muito maior que as bombas atômicas com que os Estados Unidos destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e mataram centenas de milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a disputa interna no PSDB para as eleições do ano que vem. A disputa entre Geraldo Alckmin e João Dória pela vaga de presidenciável do PSDB revela que o tucanato derrete na sua própria gordura. Representado por Aécio Neves em 2014, o partido quase chegou ao Planalto prometendo dissolver a aliança com os corruptos, abandonar o ciclismo fiscal e recriar empregos. Hoje, Aécio é alvo de nove inquéritos. O PSDB apoia um presidente denunciado por corrupção. E, em vez de dizer algo sobre o desemprego, os tucanos preferem brigar entre si. Em artigo publicado nos jornais de domingo, Fernando Henrique Cardoso enumerou as características de um bom candidato. Ele escreveu que a moralidade é um requisito para que o eleitor volte a crer nos seus governantes. Não disse nada sobre Aécio e talvez não tenha notado que Alckmin entra na campanha como alvo da Lava Jato. E Dória se apresenta como uma versão pós-moderna de salvador da pátria. Com o auxílio de um pedaço do PSDB, Michel Temer deve sobreviver no cargo. Ele deixará para o sucessor um rastro pegajoso de amoralidades, um rombo fiscal e um crescimento econômico medíocre. Diante desse cenário, dizer que falta um programa de governo aos tucanos é muito pouco. Falta-lhes, na verdade, a noção básica de que uma das principais obrigações da política é oferecer esperança. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez agora há pouco um pronunciamento em que afirmou que vai investigar se os executivos da JBS Friboi omitiram informações, o que pode, segundo ele, anular o acordo. Outras informações sobre essa mensagem do Procurador Rodrigo Janot ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Levantamento divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça diz que a média de gastos mensais com os juízes brasileiros em 2016 foi de mais de 47 mil reais por mês. Apesar disso, a pesquisa aponta que os juízes trabalharam menos e a produtividade judicial no país caiu em um ano. Pela Constituição Federal, a remuneração de um juiz no Brasil não pode ultrapassar 33 mil e 700 reais, o que equivale ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 24 das 27 unidades federativas do Brasil, os juízes receberam salário, incluindo horas extras e bonificações, superior ao teto constitucional. Na média mensal brasileira, o valor das remunerações foi de 47 mil e 700 reais. Mato Grosso do Sul foi o estado onde os juízes receberam a maior média, 95 mil e 800 reais por mês. Apesar do alto salário, os juízes brasileiros trabalharam menos e a produtividade recuou 1,2% em um ano. Em 2015, cada juiz brasileiro julgou e finalizou 1.771 processos. Em 2016, o número caiu para 1.749. O levantamento diz ainda que em 2016, 29,4 milhões de novos processos foram impetrados na Justiça brasileira, valor 5,6% maior que em 2015. O estoque de processos pendentes subiu 3,6% no período e hoje o Brasil tem 80 milhões de processos esperando desfecho nos tribunais espalhados pelo país. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Bravo contra um esquema de tráfico internacional de cocaína que utilizava o Porto de Santos como principal saída da droga. O grupo foi responsável pelo envio de pelo menos 6 toneladas de cocaína pura para a Europa em um ano. Segundo os investigadores, funcionários do Porto de Santos facilitavam a ação dos criminosos. 75 pessoas foram presas. De dentro do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, câmeras de segurança flagraram a movimentação dos criminosos. Segundo a Polícia Federal, o esquema era facilitado por funcionários. Em 7 de setembro do ano passado, enquanto dois homens se aproximavam de um contêiner, um funcionário chegou a apagar a luz para esconder a ação da quadrilha. Alguns funcionários atuavam como aquele que leva a droga para dentro do porto. Outros, já com a droga dentro do próprio terminal, ele consegue pegar essa droga e levar até o navio. Alguns tripulantes também participam da organização criminosa. Alguns deles foram presos já em flagrante durante o decorrer da investigação. Ao menos 28 funcionários e prestadores de serviços foram presos. Além de Santos, também foram feitas apreensões nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, e de Salvador, na Bahia. Foram expedidos 190 mandados de busca e apreensão, 120 de prisão preventiva e 7 de prisão temporária. Ao todo, 820 policiais federais participaram da operação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Com um dos presos, foram encontrados 3 quilos de cocaína, dinheiro em espécie, reais e dólares, relógios e uma pistola. Ao todo, foram apreendidos 23 veículos, inclusive importados. 5 armas, joias e mais de 920 mil reais. Para a Polícia Federal, integrantes da facção PCC faziam parte do esquema. São vários grupos criminosos, como o doutor Gale já adiantou, e em um dado momento valiam-se de algumas medidas operacionais nas quais havia membros do PCC, especialmente no tocante a logística e transporte. A Polícia Federal começou a investigar um esquema em agosto do ano passado e contou com a colaboração da DEA, a Agência de Combate ao Tráfico de Drogas dos Estados Unidos. A agência norte-americana ajudou a PF a analisar cinco grandes apreensões de cocaína que foram realizadas entre agosto de 2015 e julho de 2016. Três no porto de Santos e duas em um porto na Rússia. Essas remessas que chegaram até a Rússia saíram justamente de Santos. Nessas cinco ações foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína. A PF concluiu que só durante o período de investigação, o grupo enviou para a Europa pelo menos seis toneladas de cocaína pura. O preço do quilo da droga foi estimado em cerca de 30 mil euros. Colômbia, Peru e Bolívia. Então, através desses países que o Brasil faz fronteira, a droga entrava por diversos meios aqui no país. e a droga não era produzida no país. A droga sempre chegava aqui e São Paulo era usado como um entreposto até que a droga descesse para o porto de Santos. A suspeita é de que o grupo agia há pelo menos cinco anos. Dois estrangeiros da Sérvia foram presos em São Paulo. Para a polícia, de 40 a 50% do dinheiro movimentado pela quadrilha permanecia no Brasil. O juiz federal Sérgio Moro negou hoje a defesa do ex-presidente Lula a suspensão de interrogatórios de ex-executivos da Odebrecht no processo sobre suposta propina paga pela empreiteira alpetista. A defesa do ex-presidente Lula tinha solicitado ao juiz de Curitiba a suspensão dos interrogatórios de Marcelo Odebrecht, do ex-ministro Antônio Palocci e de dois outros ex-executivos da construtora Odebrecht, alegando que não teve tempo para analisar dados dos sistemas de contabilidade paralela da companhia anexados ao processo na semana passada. Porém, Sérgio Moro indeferiu o pedido dos advogados do petista e manteve os depoimentos do processo em que Lula responde por supostas vantagens indevidas recebidas da Odebrecht por meio da compra de um terreno onde seria a nova sede do Instituto que leva o nome do ex-presidente. Marcelo Odebrecht foi o primeiro a ser ouvido hoje e Lula prestará depoimento no processo no próximo dia 13 de setembro em Curitiba. Na ocasião, Lula vai ficar mais uma vez frente a frente com Sérgio Moro depois da primeira condenação, em que o petista foi sentenciado a nove anos e meio de prisão. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O silêncio pode ser uma arma poderosa, pode condenar adversários ou inimigos ao esquecimento e pode proteger amigos ou aliados. O silêncio é eficaz nas disputas pelo poder. O silêncio se torna arma quando imposto pelos que noticiam sobre poder. Há anos, a Lava Jato, seus personagens e alvos são o tema central no debate político. Na coluna Radar da revista Veja, foi publicada importante notícia sobre a Lava Jato. Com exceção das redes sociais, há 48 horas impere estrondoso silêncio midiático sobre essa notícia. Maurício Lima afirmou no Radar. A força-tarefa da Lava Jato oculta, há pelo menos dois anos, importante informação da Receita Federal. O advogado Zucoloto é grande amigo do juiz Moro. Foi padrinho de casamento do juiz com Rosângela, que foi sócia de Zucoloto. Onde estão a informação e o problema? O problema é, o escritório de Zucoloto, amigo do casal Moro, foi correspondente colaborador do escritório do advogado Tacla Duran, depois investigado pela Lava Jato. A informação da Receita Federal ocultada pela Lava Jato, segundo a Veja, é, Tacla Duran, investigado na Lava Jato, fez pagamentos para o escritório de Zucoloto e Rosângela Moro. Duran é acusado de lavar dinheiro e integrar organização criminosa. À época dos fatos, Rosângela ainda estava no escritório de Zucoloto, segundo o relato da Veja, documentado. Há uma semana, na Folha, Mônica Bergamo informava. Zucoloto, o advogado amigo de Moro, acusado de intermediar negociações com a Lava Jato. O acusador, esse mesmo Tacla Duran, e o que ele disse? Que Zucoloto tentou negociar para, aspas, melhorar os termos da sua delação. Tacla Duran, ex-advogado da Aldebrecht, tem dupla cidadania, não fez delação e refugiou-se na Espanha, onde está livre. Há dias, antes dessa notícia acrescentada por Veja, Moro respondeu, Zucoloto é profissional sério e competente, e Tacla Duran, perdão, um aspas, acusado pela justiça brasileira. O que esperar sobre essas informações e essa história? A apuração e respostas, sem a imposição do estrondoso silêncio. Boa noite. Com o cronograma apertado, grandes partidos programam maratona de reuniões para tentar aprovar a reforma política. Uma delas seria com o presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia do DEM, que comanda o país até quarta. Algumas lideranças avaliam que amanhã há apenas a condição para votar a parte da reforma política, que trata do fim de coligação e cláusula de desempenho, o que deixaria a questão do sistema distrital e da criação do fundo eleitoral para depois do feriado de 7 de setembro. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o Wilson Poit, secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo. Ele vai falar sobre o pacote de privatizações de João Dória. A obra de um complexo hospitalar em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, já consumiu quase 20 milhões de reais dos cofres públicos e ainda não tem data para ficar pronta. Os moradores do município e de cidades vizinhas, que precisam de atendimento médico, esperam a entrega da unidade desde 2013. Um grande hospital fechado. Porta improvisada, estrutura de ferro à vista e ninguém no canteiro de obras. Aqui, tudo parou por falta de verba. As obras aqui no complexo hospitalar de Ribeirão Pires começaram em agosto de 2010 e tinham a previsão inicial de terminar em dois anos e meio. Gastaram até agora cerca de 20 milhões de reais. Só que sete anos depois, ainda tem muita coisa para fazer e consertar. E para isso, são necessários pelo menos mais 7 milhões e meio de reais. Aqui já deveriam estar funcionando 123 leitos, UTI, maternidade. Sem essa estrutura, a própria prefeitura admite que não dá conta da demanda. Isso realmente vai ajudar muito a região. A gente vai deixar, por exemplo, de encaminhar pacientes nossos para malar. Entramos no prédio de três andares. No térreo, um laboratório. É o único espaço realmente finalizado e ativo. Essa aqui é a única parte que está em funcionamento mesmo, inclusive com os equipamentos, a parte do laboratório de análises clínicas. Mas entrando aqui por essa porta, a gente já percebe essa cara de obra ainda, de espaço inacabado, fiação solta, toda a estrutura ainda à mostra, não tem revestimento no chão, nas paredes, sem portas. Muita coisa ainda para fazer. O que aconteceu? A secretária de saúde da cidade culpa as gestões anteriores pelo estado de abandono e diz que, embora o hospital tenha sido alvo de denúncias de desvio de dinheiro, nada foi comprovado. Os recursos vêm do governo do estado, mas quem gerencia a verba é a prefeitura. A obra começou na gestão de Clóvis Volpe, do PV, e seguiu sem ser finalizada por Saulo Benevides, do PMDB. Por telefone, os ex-prefeitos se acusam pela não conclusão do complexo. Clóvis garante que deixou o dinheiro repassado em caixa, mas que, por falta de uso, a prefeitura perdeu o valor. Ele perdeu aqueles 4 milhões porque o convênio, se você não pede a prorrogação, você é obrigado a devolver. Então, quem fez a grande besteira foi o governo Saulo. Saulo Rebate diz que decidiu fazer uma auditoria por suspeitas de irregularidades. O Clóvis deixou um elefante branco com um monte de problemas. Não batia as planilhas. Nós fizemos a auditoria e adequamos. Também por telefone, o presidente da Eplan, empresa que ganhou a licitação para construir o hospital, confirmou que abandonou as obras antes do fim do contrato por falta de pagamento. Isso no início da gestão de Saulo Benevides, que executou cerca de 70% do previsto, mas só foi receber um ano depois de ter interrompido os trabalhos. O prefeito atual, Adler Teixeira, o Kiko do PSB, já declarou que finalizar o complexo hospitalar é prioridade. As planilhas detalhadas com os gastos do projeto já foram entregues ao governo do estado. Mas, segundo a secretaria, por causa da burocracia, o dinheiro ainda não veio. Agora eles vão ter que fazer a nova análise da planilha. Somente após essa análise é que a gente tem um retorno. A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo informa que já repassou 16 milhões de reais ao município de Ribeirão Pires para as obras do complexo hospitalar. Em junho, a secretaria afirma que pediu detalhes técnicos sobre o uso dos recursos, mas que só recebeu resposta na semana passada. E que as informações serão analisadas por uma equipe técnica. Um artista peruano tem conquistado o público da Avenida Paulista. A obra dele é feita diretamente na calçada. A precisão do traço dele é tamanha, que a região onde ele pinta já virou atração turística. Christian está no Brasil desde o ano passado. Ele já havia feito pinturas desse tipo no chão e em seu país natal, Peru. Aqui em São Paulo, encontrou uma atmosfera favorável à sua arte e a reação foi imediata. Neste domingo, muita gente parou para ver os trabalhos dele em um trecho super movimentado da calçada da Avenida Paulista. O desenho colorido mostra Carmen Miranda, Frida Kahlo e Amy Winehouse, três mulheres fortes retratadas sobre o traço delicado das mãos de Christian, que usa apenas giz colorido para dar este efeito sombreado e realístico. Ele não sabe até quando vai ficar no Brasil. Pretende viajar ao Rio de Janeiro para buscar inspiração para novos trabalhos e espalhar sua arte. Para o futuro, já faz planos. Christian quer morar definitivamente no Brasil, onde pretende seguir aprimorando esta técnica. É muito bonito. É um artista nato. Uma pessoa que trabalha com coisas tão simples e pode fazer uma beleza. É bem legal. Dá para imaginar que é feito com giz ou não? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Eu olhei e falei, não, ele não fez com giz isso. Analistas do mercado financeiro elevaram novamente a previsão para o crescimento da economia neste ano e passaram a prever a inflação mais baixa. O boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, traz a previsão de inflação em 3,38% no final de 2017. Para o Produto Interno Bruto deste ano, a estimativa de crescimento subiu de 0,39% para 0,5%. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Duden, afirmou hoje que o governo Temer perdeu força para aprovar a reforma da Previdência neste mês. Maia, que ocupa a presidência da República durante a viagem de Temer pela China, reconheceu que o governo não tem votos suficientes para aprovar a reforma, que muda as regras da aposentadoria neste momento. Para Maia, o Planalto não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência se a matéria não for votada até, no máximo, novembro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo ainda aposta na possibilidade de levar adiante a reforma da Previdência, que é imprescindível no ajuste das contas públicas, mas parece cada vez mais improvável, principalmente com a eventual nova denúncia contra o presidente Temer. Isso vai mobilizar os esforços para que seja rejeitada como a primeira, o que deve empurrar para frente as discussões sobre a reforma. Reforma que deve ir perdendo mais espaço quanto mais próximas estiverem as eleições do ano que vem. Embora seja preocupante, até porque o governo ainda não garantiu sequer as novas metas de rombo das contas públicas, o mercado tem melhorado as projeções para a economia com base em outros dados. A previsão de avanço maior do PIB veio muito do PIB do segundo trimestre. Apesar de o avanço ter sido pequeno, 0,2%, se temia uma nova retração. E o avanço foi sustentado pelo consumo, o que dá a ideia de uma retomada mais firme daqui para 2018, já que a inflação mais baixa e o corte dos juros tendem a reforçar o poder de compra da população, assim como a leve reação no mercado de trabalho. É por este cenário que o mercado espera que o Banco Central corte os juros básicos em mais um ponto na reunião desta semana do Copom. E a taxa fecha o ano em 7,25 ou um pouco menos, já que no horizonte deste do próximo ano, a inflação deve continuar rodando abaixo do centro da meta. Se não acontecer nada de novo em relação ao ajuste fiscal, a torcida é para que em 2018 seja eleito um presidente reformista. Mesmo sem condições de se fazer qualquer projeção mais segura quanto às eleições do próximo ano, a avaliação é que não há muita saída. Ou o futuro presidente tenta colocar as finanças em ordem, ou todo o processo de retomada com inflação sob controle ficará comprometido. Claro que tem candidato a candidato pensando diferente, mas diante da evolução melhor da economia, o mercado tem optado por uma leitura mais otimista das perspectivas. Vamos ver qual vai ser o recado do Banco Central, que virá junto com a nova taxa na quarta-feira, e qual será a reação do próprio mercado diante de uma nova denúncia contra Temer, ou de mais dificuldades na agenda econômica. Eu volto na quinta, até lá. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse agora há pouco que a delação dos executivos da JBS Friboi pode ser anulada. Janot disse que mandou investigar se os delatores omitiram informações. Ele disse que estuda anular os benefícios concedidos aos executivos. Áudios com conteúdo grave, eu diria gravíssimo, foram obtidos pelo Ministério Público Federal na semana passada, precisamente quinta-feira, às 19h. A análise de tal gravação revelou o diálogo entre dois colaboradores com referências indevidas à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Tais áudios também contêm indícios, segundo esses dois colaboradores, de conduta em tese criminosa atribuída ao ex-procurador Marcelo Miller. Ao longo de três anos, Marcelo Miller foi auxiliar do gabinete do Procurador-Geral, convocado por suas qualidades técnicas. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. De acordo com o Procurador-Geral, o Ministério Público atuou com boa fé para celebrar esse acordo. Os benefícios foram alvo de críticas. No entanto, Janot ressaltou que uma eventual rescisão do acordo não invalida as denúncias oferecidas. Se a culpa do colaborador ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso, e o Estado aproveita todas, todas as provas apresentadas pelos colaboradores. Bom, o fim de semana do paulistano teve sol e calor e parece que vai continuar assim, né? Parece que sim, que os próximos dias vão ser de tempo firme, né? E esse ar seco ali, infelizmente, vai continuar. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães para o Brasil e o Estado de São Paulo. Uma grande massa de ar seco continua sobre a maior parte do país. A chuva só aparece no centro-sul gaúcho, onde pode chover a qualquer hora, na região norte, em forma de pancadas, e na faixa leste, entre o recôncavo baiano e Sergipe. E o mar fica agitado no nordeste. Em São Paulo, o ar continua seco e o tempo firme. A temperatura sobe rápido durante o dia, mas as noites continuam frias. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Marília e de 33 em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 32 em São José do Rio Preto. Em Araraquara, máxima de 31. E na faixa leste, máxima de 29 em São José dos Campos e de 30 em Sorocaba. Na grande São Paulo, tempo aberto, com máximas que variam entre 28 e 31 graus. Amanhã, na capital paulista, mínima de 15 durante a madrugada e máxima de 30 graus à tarde. Na quarta, a nebulosidade aumenta, máxima de 27. E na quinta, máxima de 28 graus. Continuam os ataques criminosos em Santa Catarina. Foram registrados mais de 40 em ao menos 20 cidades do Estado. Hoje foi o quinto dia de ataques em Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 29 pessoas foram presas em resposta à ação dos bandidos. Desde quinta-feira, bases da PM, delegacias, casas de policiais foram alvejadas. Carros e ônibus incendiados. Além de ataques com coquetéis Molotov contra prédios públicos. O Estado liga a série de ações ao crime organizado. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo. Wilson Poit, secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo. Depois de brigas, polêmicas e afastamento do time, o jogador Felipe Melo foi reintegrado hoje ao elenco do Palmeiras. Está superado, Celso? Não, longe disso. Primeiro, boa noite, Estela. Felipe Melo estava afastado do Palmeiras desde 28 de junho. O atleta estava treinando, separado, até que se resolvesse a questão do contrato dele. 28 de junho, né? 28 de junho, isso. Contrato dele que vai até dezembro de 2019. Por falta de propostas do exterior, o jogador foi reintegrado hoje à equipe. E falou sobre a relação com o técnico Cuca, após chamá-lo de mau caráter, uma mensagem vazada na empresa. Conversei com o próprio treinador, né? Expus tudo aquilo que eu pensava dele, sobretudo do áudio, né? Há já visto que o áudio foi uma situação pós... Depois do meu afastamento, né? Tudo aquilo que foi falado não é uma coisa que foi de coração, não é o que eu penso dele. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que eu falei. O importante é que nós já conversamos internamente e foi tudo solucionado. Bom, eu falei, né? Se estava superado, parece que não está tudo solucionado não, né? Na verdade, é uma imposição. Os advogados do atleta entraram com uma ação, ameaçando o Palmeiras, na verdade, uma ação por assédio moral, porque ele está treinando separadamente. E aí o Palmeiras foi obrigado a reintegrá-lo. O que não significa que ele vai jogar. Muito provavelmente ele vai fazer parte do grupo, mas se o Cuca mantiver o argumento que fez com que ele o afastasse, de que ele não se encaixe no esquema tático, é um direito que ele tem como treinador. Mas longe de ser paz. É mais uma imposição mesmo. Tá certo, Celso. E depois da vitória contra o Equador, a seleção brasileira joga com a Colômbia na disputa pelas eliminatórias da América do Sul. Celso Cardoso. A equipe do técnico Tite entra em campo amanhã, terça-feira, 5h30 da tarde, para enfrentar o time colombiano. Veja como foi o último treino da seleção em Manaus. Neste domingo, a seleção brasileira fez o último treinamento na Arena da Amazônia, antes da viagem para a Colômbia. Tite permitiu imagem somente dos primeiros 25 minutos da movimentação. E o que se viu foi a permanência de William entre os titulares. Além das entradas de Thiago Silva e Felipe Luiz, o treinador esboçou uma equipe titular com outras duas mudanças. Fernandinho na vaga de Casemiro e Roberto Firmino no lugar de Gabriel Jesus. Ele não conversou ainda com a gente, não expôs ainda a ideia de jogo dele. Colocou a gente para treinar, então se tem uma ideia do que ele pode querer fazer, mas ainda não é como uma confirmação. Então a gente vai esperar essa confirmação do professor, para saber o que ele está querendo, se são testes, se são alguma coisa que ele, uma outra coisa que ele pode estar pensando, ou não, visando lá na frente. Com certeza a gente vai enfrentar uma Colômbia muito aguerrida, vai ser um jogo muito difícil lá, então a gente tem que estar 100% focado, muito preparado para esse jogo. Já na madrugada desta segunda, a delegação brasileira chegou à Barranquilha, causando um tremendo alvoroço. Vários torcedores tentaram invadir a área onde os jogadores passavam para entrar no hotel. Os seguranças tiveram trabalho. Uma vitória diante da Colômbia deixa o Brasil com 39 pontos, e há apenas 4 do recorde da Argentina, que alcançou os 43 pontos nas eliminatórias para a Copa de 2002. Celso, a seleção está bem, mas jogar contra a Colômbia não é nada fácil também, né? Mas que aí também, em todos os jogos difíceis, a seleção venceu. Tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Ainda não é como a Alemanha, que hoje também jogou o gol e a Noruega por 6 a 0. Mas está no caminho de resgate do prestígio perdido. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo, Wilson Poit, secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, sobre o pacote de privatizações de João Dória. O projeto de desestatização da Prefeitura de São Paulo, na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Wilson Poit, que já foi presidente da SP Tures e também secretário municipal de turismo. Agradeço muito sua presença. E eu acho interessante essa oportunidade, exatamente para explicar o que é a sua secretaria, esse projeto de desestatização de João Dória. porque essa palavra não é muito familiar para muita gente. Começando, então, o que é esse projeto? Então, esse projeto é um projeto novo. Desestatização, no governo federal, nós temos vários exemplos, com aeroportos e com portos. No governo estadual, principalmente com rodovias, mas em cidades é uma coisa inovadora e robusta. Basicamente, ele é composto por três projetos. Privatização, que é quando o governo vende alguma coisa, como o IMB ou como um imóvel. Vai vender para o setor privado. Depois, nós temos um amplo projeto de concessões, que é o caso dos parques, dos mercados, dos terminais de ônibus, em que não serão vendidos. O Pacaembu será concessionado por um tempo determinado para o privado fazer a gestão. E depois, nós temos as parcerias público-privadas, que é uma espécie de concessão, mas com bastante investimento na frente. Certo. Bom, agora, vamos assim, a alguns exemplos. Foi muito clara a sua explicação. Alguns exemplos pontuais. Parques e praças. Por sinal, tem havido um grande ressentimento da população nesses cuidados com parques e praças. O prefeito já esteve aqui e ele explicou que ele precisa de um tempo exatamente para essas concessões, mas que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente estava fazendo o que estava dando para fazer. Aqueles que ganharem a concessão para manutenção, administração dos parques, eles é que vão estabelecer as regras do uso do parque? Não. Isso é super importante deixar claro. Quem for concessionário de parque, primeira coisa, jamais cobrar ingresso da população para uso do parque. Segundo, assumir todas as despesas do parque. E terceiro, fazer investimentos. O que acontece é que a Prefeitura gasta, vem gastando nos últimos anos, cerca de 180 milhões de reais com 107 parques e muitos estão numa condição muito ruim. Então, a ideia, os parques não serão vendidos, continuam na cidade de São Paulo e nós já temos 21 grupos interessados estudando os parques. E o que eles terão como contrapartida? Poderão ficar com a renda de alimentos e bebidas dentro de uma tabela previamente combinada, estacionamento, realização de shows, cobrando do patrocinador e jamais da população. E isso passa por um crivo da Prefeitura ou eles podem promover o evento que bem entenderem? Podem promover eventos dentro de regras que nós teremos no contrato. Mas a Prefeitura não vai se livrar dessas coisas. A responsabilidade continua nossa. Cidades modernas e em muitos outros lugares, o governo faz o que o governo João Doria quer fazer aqui. Focar em saúde, educação, habitação, transporte, assistência social. Vamos colocar recursos no que a população mais precisa. Os outros nós vamos fiscalizar o contrato. Bom, aí é que está. Eu já queria saber se vai ter uma agência reguladora. Se vai haver aí uma comissão. Como é que a Prefeitura vai estabelecer o controle, a fiscalização dessas concessões? Uma agência reguladora municipal, enxuta, pequena, a exemplo de algumas outras cidades que nós já estamos olhando. E hoje, com a ajuda da própria população e de aplicativos, nós conseguimos fiscalizar exatamente o que foi combinado. Como não é uma venda, nesses casos em que estamos falando de mercados, cemitérios e serviço funerário, parques municipais, terminais de ônibus, nós temos condição a todo momento de penalizar ou de premiar o concessionário. Agora, sobre privatização, qual é o critério para definir o que pode ser privatizado e o que de fato não pode, que é um bem público, que não cabe nesse critério? Olha, o que o prefeito João Dória prometeu durante toda a campanha, e está muito claro, é a privatização do complexo do Anhembi, do autódromo de Interlagos e de um conjunto de imóveis que nós temos na cidade, a cidade tem uma outra cidade aqui dentro abandonada. Terrenos que não são utilizados, herança vacante, prédios bloqueados por corrupção, que nós temos que vender. A prefeitura gasta muito com aluguel. Bom, vender, você usou a palavra. Vender. Quer dizer, privatizar, o sinônimo é vender. Isso quer dizer que vai entrar uma dinheirama para a prefeitura. Foi criado um órgão também fiscalizador e controlador desse processo de venda e do uso que vai ser feito do dinheiro que vai entrar? Super importante isso. A primeira lei aprovada esse ano na Secretaria de Desestatização foi em maio, com 42 votos dos 55 vereadores. Nós criamos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Todo o dinheiro arrecadado com as privatizações ou com as autóricas das concessões será depositado nesse fundo, cuja única saída nunca será para custeio e também não vai misturar no caixa único da prefeitura. Só será gasto com as prioridades. Educação, saúde, habitação, mobilidade e assistência social. É um fundo contábil que já está criado. Todo o dinheiro vai ser carimbado ali. Ao contrário de outros programas de desestatização, aqui a ideia é focar no essencial. Tudo que não for essencial, principalmente para a população mais humilde, não é prioridade. E está havendo interesse? O senhor fez outro dia uma reunião com investidores estrangeiros aqui do Brasil também. O senhor acha que vai ser fácil? Tem gente mesmo bem interessada, tanto na concessão como na privatização? Tem. Para fazer projetos como esses, nós precisamos de três componentes. Vontade política, interessados e modelagem boa. Vontade política está aí. E você está vendo que isso está acontecendo também a nível estadual e a nível federal. Interessados, por incrível que pareça, nós temos, por exemplo, nos parques, 21 consórcios. Na concessão dos cemitérios, são 22 cemitérios públicos, serviço funerário, 12 grupos se inscreveram, autorizamos 11. No Pacaembu, 5 consórcios. Então, existem interessados. Precisa de uma boa modelagem. Para a venda também. Para a venda também. Para a privatização também. Para a privatização também. Tem não só fundos de investimento internacionais, como empresas nacionais que vão fazer consórcios. Eu agradeço muito a sua entrevista. O senhor fala com muito entusiasmo, com otimismo. Obrigado. Muito boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade. Gamberini. A ONU calcula que 87 mil muçulmanos de uma etnia que viviam em Mianmar fugiram para Bangladesh nos últimos 10 dias. Segundo o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a crise do povo rohingya é uma das mais longas do mundo. Eles são uma minoria muçulmana que representa 5% dos 60 milhões de habitantes de Mianmar, país no sudeste da Ásia que faz fronteira com Bangladesh. Desde 25 de agosto, quase 90 mil rohingya fugiram para Bangladesh. O governo de Mianmar acusa militantes da minoria muçulmana de atacar postos das forças de segurança do país. Mas os refugiados e organizações humanitárias acusam o exército de promover assassinatos e queimar casas para forçar os rohingya a deixar a região. Até agora, pelo menos 400 pessoas morreram no conflito. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, dez e meia da noite no Todo Seu, tem a voz inconfundível da cantora T.T. Spindola. T.T. Spindola.